Fala galácticos, tranquilos? Eu sou o Drank e gente, é o seguinte, hoje a gente tô aqui para continuar nossa série de exploração galáctica, caso você não tenha visto, vai ter um cardzinho aparecendo aqui em cima que é bastante importante, sei lá, ver, porque essa série tá muito top, onde a gente tem o objetivo de explorar os planetas do sistema solar e depois fazer, explorar o sistema do planeta Terra, não, planeta Terra não, todos os planetas que existem, mano, então é bastante legal essa série, tem um projeto que é muito legal, então gente, Gente, pra me ajudar, eu estou com meus participantes fixos aqui, que é o Alex e o Pablo, só que não, né, vou embora, tchau, 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 falou galera, tchau, vamos vazar, deixa as pessoas sozinhas, toma aqui, se controla porque é difícil, e ó, o Drank chegou novo e, nossa, nem te conto, fala, fala pra nós, ô, 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 velho, você sabe a Ciclope? A Ciclope, aham, sei, ela tem um óculos só, né, olha esse óculos da Ciclope, amigo, vá pro vá pro, mano, 10 contas apenas, sim, 10 contas, Sem risco nenhum, fabricado da China, mas é isso E essa Juliette aqui, vice? Vice, essa Juliette, vice? Dá pra estrondar ela aqui, eita, pega, tem um, oxe, não entendi, mano, sabe o que eu não entendi, Pablo? É porque, tipo assim, o óculos normal tem dois, né, negócio de ver, só tem um Eu falei, é por isso que é Ciclope, você é boa, cara? Eu não entendi, agora que eu entendi, ah, não Moleque boa, mano Toma aqui, tá ligado? Mas espera, tira esse aí, tira Depois dessa, toma aí, ó Nossa Senhora, depois dessa ele vai me dar o óculos e o dinheiro, tá ligado? Gente, olha, pra você que não viu, a gente invadiu essa nave alienígena aqui e conseguiu pegar os itens que tinha aqui, que no caso, a gente tá aqui no baú, Tem as coisas pra que, pra gente pegar, cada um pega seus itens aí, eu vou pegar o meu do meio Calma que o palco tá sendo chato demais de galóxia Derrubou o meu Ciclope, ah, tá aqui no chão, galera, esquece Ah, não, vou morrer, vou morrer Gente, vem aqui, por favor, pega os itens aqui no final Opa Você mostrou aqui, você mostrou aqui o palco? Eu vou, calma, ali, calma, que é uma coisa de cada vez, meu amigo Toma, 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 toma Vai, papo, vai aqui Calma aí, calma aí, deixa eu jogar aqui no celular da cena aqui Calma, mano, você... Eu não laio ali dentro Que? Só tem celular, ele Calma aí, eu fiz uma troca O que? Nossa, e esses bodão aqui, o que é que eu vendo? Calma aí, galera, aí é a segunda armadura Como você coloca essa segunda armadura aqui, gente? Você tem que ir, calma aí Pablito, você conseguiu mexer aí? Ô, fala se não conseguiu Olha isso, eu tô brilhando, né, velho? Pô, e parece aqueles presidiaros, sabe? Aqueles lá, mas é que... Ele tá roxo no goclo da Nossa Senhora, né, Alex? Alex, fugiu da penitenciária Calma aí, mostra aqui Olha as instalações aqui Brabo demais, né? Meu filho, eu vou viajar agora de iPhone XR Falando... Nossa Senhora, vou dar o toque já, né? Tá ligado Ah, tá ligado, né, galera? Aqui, ó Ele do rolo, o Pabllo que me play Gente, olha aqui Pra vocês que não sabem É... Gente, tinha um livro lá Alguém pegou o livro? O Pabllo pegou? Alex Ô, Pabllo Alex Ô, Pabllo Gente Aqui, ó Tá aqui o livro aqui Tá aqui o livro aqui Deixa eu ver Lê, lê, lê Não, 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 Pabllo, lê Lê, Pabllo Não, pode dar pra mim Pode dar pra mim que eu lê Porque eu acho que o Pabllo Ele fugiu na escola Quando era criança, né? Você vai ler aqui mesmo? Deixa eu ler Tá, lê aí Lê Pode ler, à vontade Calma Vocês tem que ir para Vênus Ué, por que que você tá rindo? Por que que você tá rindo? Eu pensei que era a maior historinha de perro Oxi Vocês tem que ir para Vênus Então, gente A gente vai para Vênus, então Mas a gente, antes disso A gente construiu todo o foguete aqui, tá ligado? A gente fez toda a mecânica E a gente fez até uma vida Uma vida fora da Lugua, tá ligado? Aqui tem as máquinas aqui de respiração Os negócios, tudo aqui E vamos ver o que que tem nesse baú aqui Que a gente não viu Não, tá falando errado Não é inspiração, não Aquilo é bateria É bateria Passa e controla Tá certo Entendeu? Nossa, mano Vambora Vambora Gente, tá faltando foguete aqui Nossa senhora, gente Olha o tanto de coisa que tem aqui fora Travou o PC Hum, travou, galera Três FPS, né? Dois FPS Gente, você sabia que Vênus é um país Desconheci o país, tá ligado? País? Aí, beleza Tchau, vai Sai Nossa, o Palu é muito piloto Oxe, tá rindo o que? Tá 2 FPS aqui, galera Calma aí Calma, calma Calma Ô, só vai estar travando Gente, não pode ir todo mundo pra Lugua de uma vez só não, gente Deve shift alguém aí Nossa, o Palu já foi Ixi, tá todo lagado, galera Alô 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 Alô, Lua Gente, estamos indo agora em sentido a Vênus, tá ligado? Porque o planeta é desconhecido por ser tóxico Então vamos para a Vênus Vamos marcar aqui Vênus e lançar Calma Gente Ai, eu tô levantando Aí, boa Tô brincando, velho Vamos para a Vênus Prepare pra entrar Olha, tô caindo Tô caindo, tô caindo, gente Tô caindo já Tô caindo Calma Gente, eu já estou caindo aqui em Vênus Olha, o Sol é ali em cima Então, gente Tô caindo só Então, na próxima, tá ligado? Boa sorte Fica pra você mesmo Tchau, Durek Ô, Durek, minha pergunta Desde quando anjo cai do céu? Nossa Pega Pega Desde quê? Desde quando anjo cai do céu Ai, nossa senhora Porque caiu anjo? É, porque você tá caindo agora, né, bebê? Ah, tá Chamando o Zap, né? Nossa Olha, olha, olha Aqui, olha Olha, olha Tô chegando, gente Calma Gente, eu pedi um favor de vocês Ok Como vocês sabem Aqui é um país tóxico Tá ligado? País? Não, país Não, é uma moral País, mano Legal, Mandrão País legal País Vênus Aqui é um planeta tóxico, tá ligado? Tem tipo, chuva tóxica É vulcão Tudo Do ruim é aqui nesse planeta Mas vem cá agora Desse aqui embaixo País do Drunk Então, tudo de ruim, galera Calma aí Só fazer um negócio aqui Pega aqui Pega aqui Calma E pega aqui de volta Tá, suas coisinhas aí Drunk Deixa eu só dar um point Roubar Caso a gente morra aqui A gente ia estar salvo Pega ali Dos coisinhas atrás de você aí Cadê? Nossa senhora, Alex Meu Deus do céu Você quer me dar o que? É seu foguete É seu combustível Calma aí, calma aí Vem todo mundo aqui Vem todo mundo aqui Do meu lado Tira a selfie, né? Tira a selfie em Vênus Vai, vai, vai Faz a pose Faz a pose Calma aí Posição, posição Pera aí, vai Pera aí, tô fazendo Não, a pergunta é Ela está em Vênus Ou não está na China De ninja, tá ligado? Está aparecendo Novo título, galera Novo título Viramos ninja em Vênus Vamos procurar Vou subir essa montanha aqui Vou subir essa montanha aqui Vamos explorar Vênus, gente Vamos subir essa montanha aqui, ó Todo mundo tá subindo Não sei se você percebeu assim Eu olhei pra trás Agora que eu olhei pra trás Não, tapinha não dói não, Drunk Você é muito chato, mano Você é muito chato Agora eu caí tudo Antes de você cair Você é irritando Depois eu vou chorar Pablo, não começa É o Alec, não é ou não? Não, quem tá do meu lado é quem? O Alec Não, o Alec dos dois Sai Aí, ó Mano, que moleque chato Sai daqui, vai Eita, chuva tóxica, galera Chuva tóxica, igual o Pablo Tóxica Não, de regenagem Diferente Olha os relampangão Olha os relampangão Relampangão Aqui tá chuvando e relampagando Relampagando Aqui tá relampagando Deixa eu ver Mano, que doideira Vamos procurar algum lugar de vulcão, galera A gente tem, tipo, vulcão, sei lá Aqui Tem vulcão Você vai olhar que tá cheio de lava aqui, ó Lava aqui Lava ali Pablo, dá pra você cair aqui, Pablo Dá pra você cair aqui, Pablo Vai pra mim cair? Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, ó Também vou Ai, não, não, galera Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, pode cair, tá chovendo, ó Aqui embaixo tem também, aqui embaixo tem também, ó Sua armadura quebra, tá, filhão? E se você quebrar, você morre pela chuva, tá? Nossa, eu esqueci É mesmo, né? Sua armadura quebra é dois ou um? Por isso que a gente não pode ficar muito tempo aqui, mano Porque senão já vai quebrar Olha lá embaixo Olha o tanto de lava que tem Ô, tá quebrando mesmo, galera É verdade, vamos rápido Ah, você jura que tá quebrando? Você jura? Você jura? Eu tô falando Eu tô falando aqui Ô, Pablo Oi Oi Quer dinheiro? Eu não, eu tô rico já de tanto vender celular, amigo Quero mais não Tô rico de tanto vender celular O Augusto do Ciclope Galera, eu achei um negócio ali, galera Que negócio? Mais Venom Mais Venom Entendeu, galera? Não entendi Como assim? Como assim? Mais Venom Tá pegando o Alex voando O Alex voando Ele tá na lua, tadinho Pra ele, ele tá dando um pulo Tadinho de paraquedas É As orelhas dele aí, ó Amortecedor E essas orelhas aí, Vavano Que isso que é? Isso aqui é de Stone? Eita, pega! Vamos roubar, vamos Ah, não Qual o sentido Que os caras roubando logo? Não, eu pensei que tinha alguma coisa interessante, né? Mano, a gente não dá pra ficar muito tempo aqui A gente só vê aqui pra ver como é que é Porque, tipo Vocês sabem que ninguém veio nesse país Nossa Eu tô com a manhã de falar que esse negócio é um país O cara tá com um país na cabeça até uma hora Vocês sabem que... Nem é planeta, é país, galera É país, né, mano? Cidade, tipo Município Que é país, Vênus Município Mano Município Legal, mano Município Eu vou colocar o óculos Será que eu vou colocar o óculos? Ah, usar ciclope, né, galera? Usar a ciclope Mano, não sei quem é mais burro Ó, me corroge não, hein Me corroge não Não sei quem é mais burro O carro que vende ou o cara que compra, mano? Tá pego dele que eu vou pra trás, por quê? Eu não vejo pra frente Olha, olha... Mano, olha aquela água tóxica ali Ai, que nem você, Guilherme Vai lá tomar o seu banho Vai lá tomar o seu banho Será que eu vou matar? Não mata não, ó O quê? Eu pensei que, tipo Ficar em cima dava alguma coisa Galera Tirar a armadura, rapidão Tirar a armadura aqui, ó Hoje eu tô morrendo já, galera Vamos Não vou tirar não Sério Olha, tá cheio de bolinha pra mim Pra mim não Pra mim tá, tipo Só chovendo mesmo Não, eu quero ser o óculos Fica cheio de bolinha, tá falando De perigo Mano, aqui, mano Aqui não tem como ficar aqui, mano A gente já vai ter que ir pra, tipo Qual é o próximo? É, Marte? É Marte o próximo, né? Próximo pro planeta Eu acho que é É, então a gente tem No próximo planeta Alec, para de novo No próximo episódio A gente tem que ir pra Marte, galera Então, porque Vapt Vapt Rapidão, beleza? Porque, gente, olha só Eu vou terminando esse vídeo por aqui Esse aqui foi Vênus, mano Porque é um planeta desconhecido Que ninguém vem aqui Ninguém tem imagem direito dele no Google Mas aqui temos Google Maps Google Drunk Google Drunk Então é isso Obrigado pra todo mundo que assistiu Eu vou entrar nessa grande Manda um beijo Eu vou entrar nessa grande